Música 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 Desculpa mas vou fazer sempre mais o Porto porque o Porto este lado está com uma equipe tremenda Bem, vamos então para o primeiro jogador que vocês estão a ver agora no ecrã Enzo Pérez pessoal, é verdade Enzo Pérez que fez uma época excelente no Benfica, tenho que admitir, sou portista mas tenho que admitir que o Enzo Pérez é um excelente jogador Apesar de eu não gostar muito da maneira de ele ser tipo em surra É muito... não sei explicar pessoal, também não quero dizer a mesma coisa que os Benficares ainda começam a mandar-me comigo E é melhor não Decidi manter ali a posição de Médio Centro porque é a posição que ele tem utilizado Para mim o Enzo Pérez é um jogador muito importante no Benfica neste momento Apesar de já estar quase confirmado e ainda vê-lo para o Valencia mas pronto Decidi aumentar de 3 ao varal, o máximo De 68 de carta non rare para gold rare Gold non rare para gold rare Decidi igualar ali o pace, a velocidade De 81, que ele é um jogador muito rápido Decidi aumentar de 5 de remate a 6 de passe Que é um jogador tremendo de passe e aumentou muito mais o remate também Decidi retirar ali o 1 de dribble porque ele é um jogador que tenha Apesar de 72 eu acho que é baseado para ele Apesar de 82 eu acho que já é justiça ou até o mesmo bom intento Que é um jogador muito que saiba derribular muito bem Fez aumentar ali 5 que ele tem tanto ataque como defende O Enzo Pérez é um jogador bastante completo até E retirando mais ali um de cabeceamento que ele não é um jogo que cabeceia muito E bem vamos passar então para o próximo jogador Ruba Namorim pessoal é verdade o jogador com quem eu aumentei mais aqui nesta previsão até agora É o jogador que neste momento e por que eu estou a ver vai ser o jogador mais importante no meio campo do Benfica Porque digo eu também que eu não sigo o Benfica como já disse o Portista Por isso estou uma canhafa ao Benfica É mesmo assim eu peço desculpa para os Benficistas Mas não gosto do Benfica e não sequer ligo à equipa Sei que a equipa está muito bem este ano na minha opinião O Benfica está uma equipa péssima O Benfica este ano está tipo o contrário do Porto O ano passado o Porto contratou vários portugueses Fez merda e este ano é o contrário Contra vários estrangeiros está com uma grande equipa ao Porto Enquanto o Benfica este ano é o contrário O ano passado não contratou ninguém Tinha praticamente só os estrangeiros na equipa E este ano contratou muitos portugueses E eu acho que vai dar para o torto Ruba Namorim que aumentou nali 5 de novo arola É verdade pessoal um jogador muito completo Gosto bastante do Ruba Namorim por acaso sem querer admitir Aumentou nali 12 de velocidade Que é um jogador bastante rápido até 137 era muito longo para ele Aumentou nali para 79 que já é mais justo na minha opinião Aumentou nali em vez de remate de 79 para 79 Acho que é muito mais justo também 7 de passe De 75 para 82 Que é um jogador que passa muito É tipo um distribuidor do jogo O Benfica Dribble Decidi aumentar nali 7 De 73 para 80 Mas já que é um pouco refeito E isso aumentaria para 78 Neste caso se calhar era melhor mesmo E a defesa aumentaria para 76 Então aumentaria nali 5 E de cabeceamento 1 Porque é Próximo jogador Vamos passar então Os jogadores do Sporting É verdade pessoal Estamos aqui nos jogadores do Sporting William Carvalho Ah esqueci de dizer que o Ruba Namorim Passou de Carta Carta Do Rein Don't Here Do Rein O Elen Carvalho Que vai passar Muita gente vai pensar que vai ser O overall dele vai aumentar muito Mas eu acho que não Acho que só vai aumentar mesmo isco que estou buscar aqui no vieto De 74 Carta Aumentar ali 3 overall, aumentar 4 na velocidade, 3 no rebates, 8 no passe e 4 no drible e mais duas defesas e igualar o encompansemento, porque o William McCrary neste momento para mim é o jogador mais importante do Sporting, sem contar com o Nari, que o Nari agora foi também, como vocês já devem saber, quase todos, de certeza, ele é um dos jogadores mais importantes do Sporting, apesar de também achar que irá sair ainda. Bem, passaremos aqui ao Adrian Silva, pessoal, é verdade, o jogador que eu admiro muito até e tem ficado parmo porque aquilo não é chamado à seleção, é um jogador bastante bom mesmo, decidi aumentar ali a carta de Gold, de One Hair para Gold Hair, de 76 overall para 80, ou seja, 4 overall, decidi aumentar mais ali o de pace, mais 4 de shooting, mais 5 de passe, 3 de drible e mais 7 de passe em igualar ali o encompansemento, porque ele não é um jogador de cabeceio muito. velocidade, ele também não é um jogador muito rápido, tem um bom rebate, sim senhor, tem um passe também excelente, tem um drible também muito bom para o Sporting e uma defesa também tremenda. passaremos então aos jogadores do futebol clube do Porto, pessoal, o meu clube de claração, cá está, Crescentelho, o jogador que vai dar muito falta na minha opinião pessoal, bem o por empréstimo com a opção de compra que custou 2 milhões, o empréstimo, o Porto vai ficar com ele e quando acabar esta temporada vai dar os resultados que são 8 milhões ainda, acho que será que o Porto vai dar, vai dar esse 18 milhões pelo Crescentelho, que é um jogador fantástico pessoal. Se aumentar a carta de gol de Nord Hair do Barcelona, que ele jogava no Barcelona para gol de Hair no Porto, aumentar ali o overall 79.81, ou seja, 2 overall, igual a ele e a velocidade, porque ele já está com uma velocidade tremenda, pessoal, é verdade, 89, ele é um grande, corre mesmo bastante o Crescentelho, aumentar ali 9 de rebate, que ele tem um rebate tremendo, que eu já tive a possibilidade de ver, 80 acho que é justo para ele, passe, aumentar ali 72 para 81, vou explicar porque é pessoal, porque todos os jogadores que vão jogar no Porto neste momento, pelo menos os que jogam mais dentro de campo, tem todos um bom controle do volei e um bom passe, porque se não, o Porto joga a base nisso e a escada não é por cima, tem de ter todos um bom passe, por isso é que eu decidi aumentar de 72 para 81, que ele é, tem um passe bastante bom, o Crescentelho até que fiz aquela assistência para o Jackson na primeira jornada. Bem, aumentar ali também 3 de drible, de 83 para 86, que é um jogo que gostava de fazer bastante sem fins, também penso que ele vai aumentar de FreeScarSkills para ForceSkills, a defesa cheia igual, 40, que não é um jogo que defenda muito, também é um extremo, ali é LW, acho que não no esquerdo, cabeceamento, se retire em 1, que não é um jogo que cabecei também muito. Vamos pensar então aqui a vez que o Jackson Martinez, que é um jogador tremendo que vai ficar no Porto, com certeza, que aumenta ali o overall 81.84, o jogador vai ser dos mais importantes no Porto este ano, aumenta ali 1 de velocidade, 4 de shooting, 4 de passe, 3 de drible, 1 de defesa e 1 de cabeceamento. Pessoal, o Jackson está uma besta autêntica, se ele já é de FIFA, com 81 do overall, com estas estatísticas, é um jogador tremendo, imagina aí no FIFA que ele vai ser a besta em game pessoal, vai ser um consequentemente uma ponta de lança na linha portuguesa, como já era, não é? Vamos pensar então aqui ao último jogador, Ricardo Quaresma, que não tem carta no FIFA 14, porque ele só veio a meia da época para o Porto, e como ele estava sem clube, teve 9 meses parado, ou 6 se não me engano, ele não foi criado no FIFA 14, foi só no modo carreira, se fizéssemos a atualização, Quaresma, que na minha opinião vai ter esta carta de 82, extremo direito, grande jogador, Ricardo Quaresma, um ídolo para mim, 82 de velocidade, ele é um jogador que está rapidíssimo, no bom senão há aqueles comentadores estúpidos que diziam que ele estava bastante lento, mas não, ele estava bastante rápido mesmo, 82 de shooting, que é um jogador que tem um rebate muito forte e a próxima linha de trivela, vai ter, com certeza, no mínimo, força e hard skills, Quaresma também, 79 de passe, que é um jogador que está a passar muito mais agora com Quaresma, que está a começar a jogar mais em equipa, está a ficar mais maduro também, bom, sem assim que boxar Ronaldo, como eu disse na outra provisão, 86 de drible, como eu disse, vai ter, com certeza, força e hard skills no mínimo, é um jogador que dribbla muito bem com Quaresma, 82 de defesa, porque ele está a começar a defender mais, visto que é o Caminho do Porto também ainda por cima e 54 de cabeceamento. Pessoal, por hoje vai ser tudo, espero que tenham gostado do vídeo, deixem o vosso like favorito, digam o que acharam nestas provisões, deixem aí nos comentários também, ah não, nos esqueçam, nos comentários, digam só se concordam com estas provisões que eu dei, ahm, os jogadores já estão marcados, o que é que eu vou fazer? Vou fazer equipa de torno do Benfica, equipa de torno do Sporting e equipa de torno do Porto, que vai andar com certeza até começar a sair o FIFA 15, por isso, ai pessoal, deixem aí o vosso like, o vosso favorito, compartilhem com os vossos amigos, deixem-me no canal se não for inscrito, aqui é só o Facebook, um grande grande abraço e até a próxima, fiquem bem e fui! E aí